A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Cuidado, da sua cama, de ser a mulher dormindo, para a gente se cuidar todo o meu olho. Tudo é todo prazer, hein? O Rocha é só do jeito que a mulher misturou. O Rocha, que está essa partilha aqui, eu vejo que é escondida de perto da porta. A gente vai, o Rocha, do Yousseu. Meu Deus do Yousseu vai ficar com a sua rua, e no Vida o Marrifo, é? Meu Deus do Yousseu não fica salvado, então ele fica no Arrifo. Meu Deus do Yousseu não fica salvado e aí ele fica no Arrifo. Meu Deus do Yousseu não fica salvado e aí ele fica no Arrifo. É lá, Lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.